E aí pessoal, vamos fazer um videozinho aqui hoje Bem incomum, mas Ajudar aí o pessoal Às vezes você tem um som desse aqui em casa guardado No caso aqui Eu tinha esse som aqui guardado em casa E ficou aí encostado, né? O tempo vai passando Ele vai perdendo as funções dele, né? Primeiramente Esse daqui ele só pega CD Na época Era o bichão esse aqui Porque ele pega MP3 Fita Acho que nunca foi usada essa bandeja de fita FM, né? Normal E Pega auxiliar, mas também não é esse aqui não Esse aqui é saída para fone de ouvido Ele pega um auxiliar em formato de RCA Certo? Que é auxiliar Então assim, esse somzinho aqui Muito bom, novo Foi pouco usado Porque entrou na era aí pendrive, cartão Essas coisas e ele ficou perdido, né? Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos tentar fazer uma adaptação Para atualizar esse sistema aí Vamos botar uma plaquinha nele aí Quais as opções que você tem Para fazer isso aí? Primeira Que é a que a gente vai tentar aqui Vou desmontar ele Vou desparafusar aqui Porque é esse tipo de som aqui Ele é 220, 110, 220 Ele tem um transformador dentro E esse transformador, certo? Ele tem uma fonte que transforma ali a energia Corrente alternada que vem na extensão Na tomada da gente Em corrente contínua e baixa a tensão também, né? De 220 ele baixa ali geralmente para 10, 12, 5, 7 Nessa base aí Até mais Até 24, 30 volts Certo? Então assim Essa nossa plaquinha Ela é de 5 a 12 volts Caso a gente encontre aqui Na fonte do próprio som Uma saída aí de 5 volts a 12 volts De 5 a 12 volts A gente utiliza essa fonte Para alimentar a plaquinha E fica tudo resolvido Mas Se você disser assim Ah, eu tenho um som desse Eu quero fazer essa mesma adaptação Mas a fonte dele não é assim O que é que eu posso fazer? Você pode comprar uma fontezinha chaveada De 5 amperes Ou até mesmo aquelas fontezinhas Que você encontra na internet aí Que parece um carregador de celular Que elas são 5 volts Você pode adaptar ela aqui dentro Somente para ligar a plaquinha Você liga ela na mesma ligação que esse fio tá Você embute a fontezinha aqui dentro Ela é pequenininha assim Como fosse um carregador de celular Você pode embutir ela aqui dentro E ligar na mesma ligação aqui desse fio Que vai para 220 Que na hora que você ligar o som Ele vai ligar a plaquinha e o som Certo? Então vamos tentar primeiro aqui A primeira opção Que é ver se A gente consegue alimentar a plaquinha Com a própria foto do aparelho Vou abri-la aqui Aí pessoal A fonte que eu falo é isso aqui Ela geralmente vai ter aqui Uma ponte de diodo Capacitor Que é para Regular os picos aí da tensão E transformar De corrente alternada em corrente contínua Então a gente vai medir aqui Vamos identificar aqui A saída da fonte Ah mas como é que você sabe Qual é a saída da fonte Qual é a entrada Só você tem um pouco Conhecimento eletrônico Aqui é a entrada 220 Certo? Então você vem aqui para trás da placa Aqui é a entrada 220 Certo? Então essa entrada Ela está diretamente interligada Com essa ligação aqui Que é a ligação Soldada da fonte aí Certo? Então Isso aqui Provavelmente Vai ser a saída da fonte Certo? Porque a única ligação Entre a fonte O sistema da fonte E a placa aqui A placa mãe Do som É esse fio Então provavelmente Vai ser ele Que vai Estar saindo aí Corrente contínua Para alimentar aquela placa Vamos fazer o teste aqui Com o multímetro Vamos ligar na energia Fazer o teste com o multímetro E checar aqui Quantos volts está saindo Bom Estamos testando aí Escala Contínua Certo? Como eu disse a vocês Aqui é a parte de entrada da fonte E aqui é a parte de saída O fio é esse A tomada é essa Então vamos checar Pegar desse polo aqui Que corresponde a esse do meio Para cá Menos 30 volts Certo? Aqui queimava a plaquinha De imediato Vamos botar nesse outro polo aqui 22 volts Certo? Só que aqui eu achei Uma coisa interessante Desse polo para esse Eliminando esse polo do meio 7 volts Certo? Está invertido aqui Ligação Está aí 7 volts Então 7 volts É para ligar essa nossa plaquinha Vamos arriscar ela aqui Para ver Checar novamente Quem eram os polos aqui Que nem eu me lembro É Posteja de lá Está aí Ligou a plaquinha já Está funcionando já Então a gente já sabe Que a ligação dela vai ser aqui Agora vamos descobrir Onde é que a gente vai botar ela fisicamente Você viu aqui pessoal Que essa tampa aqui Ela sai com facilidade Certo? Mas assim Para não A gente poderia tirar essa tampa E fazer o corte aqui E ficar a plaquinha aqui na frente Bem bonitinho Mas para não inutilizar Essa parte aqui Da fita Ninguém sabe Mas um dia vai que apareça aí Uma fita Um negócio A pessoa queira Vamos escutar Vamos ver como é isso Bota aqui E funciona Se eu inutilizar essa tampa Provavelmente vai inutilizar também O toca-fita Então A parte mais interessante Que a gente achou Para botar a plaquinha Foi aqui de lado Esse espaço vazio aqui Que tem Que corresponde aqui A gente vai fazer o furo aqui Fizemos a solda aí De jeito que Tinha visto lá no multime Tá aqui o cabinho E tá aqui como ficou A plaquinha Na lateral A gente colou aqui Com cola instantânea Fizemos o furo Com a De uma ilhadeira Vamos botar no canto agora Esquecendo aqui A ligação de áudio Como é que vai ser feita Esse fio aqui Através desse fio Que sai Então Como vai ser uma coisa embutida Não tem necessidade De ser Botar Passar o RCA Para fora Para conectar aqui A gente já pode conectar Diretamente Fazer a solda aqui Diretamente na placa Tá aqui os RCA De auxiliar Então a gente vai fazer A solda diretamente Na placa Ligação Energia E aqui A ligação De áudio Utilizou esse mesmo Cabo aqui Que a gente utiliza Para LED A gente fez a solda Direto na placa Os dois positivos Que é as duas saíras de áudio E o negativo Que é o aterramento Em comum entre eles Agora é só botar a capinha aqui Conectar as tomadas E Tá para tocar Retomando aqui Pessoal Deu errado Essa questão Da ligação Que a gente tinha Feita aqui na fonte Ela ficou de boa Certo? Ligou Só que quando passava um tempo Ele desligava a placa Não sei se Desativava algum Canal ali Da fonte Eu sei que ele não Segurava sempre Certo? Então o que a gente fez? Vamos para a segunda opção agora A gente pegou um carregador De celular Comum Certo? Um carregador de celular 5V Como essa plaquinha lá Ela é de 5V A 12V A gente pegou um carregador De celular comum Ligou aqui Os polos dele Que vão diretamente Para a tomada 220 Fez a ligação aqui Diretamente no fio Que vem Da tomada 220 Certo? E agora Vamos adaptar Ela aqui dentro Isolando Tudo bem isoladinho Para não ter problema E na outra ponta Vocês viram que até USB É Na outra ponta Desse USB A gente botou A alimentação Da plaquinha Então a gente vai Botou aqui Aquela fita dupla face E vamos ver se a gente Prega ela aqui Dentro Que é para ficar tudo embutido E vamos ver se vai dar certo Está aí pessoal Deu certo Aqui a plaquinha ligou A fontinha a gente pregou Com cola Dupla face Ligamos aqui Uma caixinha Para ver se vai dar certo E conectamos aqui A plaquinha agora No bluetooth Música Música E aí Então tá aí pessoal, deu certo Experimento nosso aí E dá pra vocês aí recuperar Não é muito sistema de casa aí que não pega bluetooth, pendrive, essas coisas assim Dá pra vocês recuperarem só com a plaquinha dessa daqui Bem baratinho E aquele som seu antigo que não pega pendrive, não pega bluetooth Vai começar a pegar tudo isso aí Mais uma serventia pra essa plaquinha E aí 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 E aí